Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, quero mostrar um pouquinho aqui do motor do Megane. Não repara que ele está sujinho, né? Mas vamos lá que eu quero mostrar aqui alguns detalhes, o que é importante vocês lembrarem. Esse aqui é o motor exatamente original como ele vem de fábrica, tá? Só tem uma única modificação aqui, que depois eu já vou mostrar para vocês, mas o restante, todos os componentes, tudo é original de fábrica, tá? Lembrando que esse carro ele é de dezembro de 2010, tá? Então ele é meu desde zero, né? O funério está comigo desde zero quilômetro, tá? E aqui eu quero, para que é o objetivo desse vídeo aqui? É mostrar para quem tem o carro, se você identifica se tem alguma peça faltando no seu. Porque é bem comum ao longo do tempo o pessoal ir fazendo algumas manutenções, pegar alguma gambiarra e tal, e aí ficar sem a referência do que é o motor certinho, tá bom? Então vamos lá, vou começar sempre aqui da esquerda para a direita e vou mostrar tudo para vocês. Então vamos lá. Vou começar com a primeira coisa que vocês vão perguntar. Meu, o que é isso aqui? O que são essas duas peças aqui? Essas duas peças é uma buzina marítima que eu tenho no funério, que eu chamo carinhosamente de buzina educativa, que eu uso só quando eventualmente tem alguém fazendo alguma coisa errada no trânsito ali e eventualmente causando qualquer tipo de transtorno, tá bom? Mas legal, vamos ver o carro no normal. Acho que a primeira coisa que vocês vão perceber é que ele ainda tem os isopores, que são os isopores que fazem a fixação e evitam ruído, tá? Tem desse lado e tem lá do outro lado na ponta, tá bom? Tá ali em cima, tá? Mas vamos lá. Como eu quero passar com o motor como um todo para vocês, a gente vai item a item. Então a gente tem aqui a caixa que tem os fusíveis, né? Você tem aqui a bateria e aí na bateria tem o vídeo que eu explico como você testa a sua bateria e tudo mais, mas olha a informação importante é essa aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. CCA de 480. Essa é uma bateria de 60 amperes, mas o CCA, que é a parte da frio, vamos chamar dela, é de 480. É importante que a sua bateria, indiferente da marca, ela seja 480 ou mais, tá? Então não adianta você pôr uma bateria genérica de mil amperes, sendo que o CCA é super baixo ou nem tem essa informação. Então é importante isso para você ter a partida do carro tranquila, tá bom? Aí você tem a capinha que tem acesso aos fusíveis. Vamos olhar os fusíveis? Deixa eu soltar aqui, ó. Os fusíveis aqui dentro, tá? Vocês vão ver também que, ah, Léo, por aí, que tem uma... Tem uma... O que mais que é isso aqui que está passando no seu carro? É porque meu carro tem som. Então eu tenho um subwoofer, tem vídeo no canal mostrando a configuração, mas eu tenho um subwoofer no porta-mala e tenho também um módulo que alimenta os falantes e o sub, tá bom? Tudo sempre separado da eletrônica do carro para evitar problema, né? Fluido de freio aqui, com tampa, tal, bonitinho. Esse é um carinha aqui chatinho, né? Por quê? Geralmente você vai encontrar os Megane sem essa mangueira aqui, porque essa mangueira é meio carinha e tem algumas adaptações que o pessoal faz com outros tipos de mangueira, tá? É a caixa de ressonância, acho que é o nome, né? E aí você tem ela aqui, você vê que a minha está quebrada aqui, ó, onde é o encaixe, né? Que esse cabo aqui encaixa aqui, né? Mas tem um parafuso de fixação aqui e um parafuso lá. E aí quando você vai trocar o filtro de ar que está aqui dentro, você tem que tirar os dois parafusos, é meio chatinho de trocar, tá bom? Legal. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem essa borracha aqui na frente e a gente tem a borracha aqui em cima. Você vai notar que a minha, ó, está super fixa. Por quê? Porque essa peça aqui é aquela peça que eu falo do Allison, que evita que a água que escorra do parabrisa, ela venha, ó, as folhas, você vê que está cheio de folha aqui, ó. Por quê? Porque ela não entra no cofre do motor, né? Qual que é o maior problema disso? Quando você está com a peça original, que é um papelão que fica tudo estragado aqui. Essa água, ela cai aqui no motor e cai aqui nas bobinas, tá? E aí você pode ter um problema, né? Ter um gasto desnecessário com manutenção com isso, tá bom? Na parte do motor, você tem todos os conectorezinhos aqui, você tem ali as bobinas, as velas ali dentro, tem um vídeo que mostra como fazer a troca em casa, as tampinhas. Você tem aqui a fixação do chicote, para não ficar ali em contato com o cano de água. Você tem aqui embaixo, ó, tá vendo? O alternador, tem os conectores dele, tudo. Você tem aqui uma pecinha que segura ele aqui no tubo do ar-condicionado, no tubo de alumínio. Lembra que o ar-condicionado do Megane só tem essa válvula aqui de fazer serviço. Então não adianta o cara ficar procurando a válvula de baixo e tal, porque é tudo na mesma válvula. Então os conectores aqui, né? Você tem aqui a tampinha, que é aquela dica que eu dei de você usar a fita Hellerman para a água do limpador, para você não perder, porque ele quebra aqui, né? E aí você faz um furinho e resolve. Você tem aqui o reservatório de água. Você viu que o reservatório de água ali, tá? Eu não estou aqui no plano exatamente, então ele está ali quase no máximo aqui, né? E quase um pouco mais abaixo ali atrás, né? Porque o carro está aí mais inclinado para frente, tá? Você tem aqui essa espuminha também, que fica aqui, junto do tanquinho de combustível para partida, né? Quando você está usando o álcool, tá bom? E aí você tem aqui dentro essas peças aqui. Essa peça aqui tem que tomar cuidado porque ela quebra. Então quando o seu limpador para de funcionar, geralmente é esse carinha aqui. É esse T que quebra, né? Então pode ser que tenha. Eu falo isso porque o carro, o Megane Prata tinha isso e ela quebrou e depois foi fazer a substituição. Na tampa você vai ter os adesivos de revisão, né? Você vai ter também esse adesivo aqui, ó, que explica algumas questões do motor, tá? Em vários idiomas, tá bom? No caso aqui, olhando, ó, nunca desconectaram as conexões elétricas com o motor em funcionamento. Então ele tem as informações aqui para você, para você fazer. Ninguém lê, né? Na prática, mas a informação está ali, visível, tá? E aí você tem o motor todo aqui. O que é legal, então? Bom, esse é o motor exatamente, tirando o fato dele estar um pouquinho sujo, tem todos... E tirando esses dois componentes aqui que são diferentes do original, que são buzina marítima e a peça do anteparo que o Alisson fabrica, que eu recomendo para qualquer um. Você tem o Megane, você tem que ter essa peça. Por quê? Não vai ficar caindo folha, você vê que as folhas, ó, ficam tudo dentro daquela parte que não tem problema nenhum elas ficarem ali, depois você limpa e tal, do que ela fica caindo dentro do seu motor, tá? Todos os conectores, todas as coisas estão certinhas, tudo bonitinho, né? Obviamente que eu ainda quero limpar esse motor, deixar ele bonitinho. Tem aquela... não sei se vocês já viram aquela técnica de você limpar com um copo de água. Eu já usei essa técnica, funciona, depois eu mostro aqui para vocês como é que ela funciona direitinho, tá? Outra coisa que é importante, tem uns mexânicos, né? Que eles, na hora de mexer, eles vão quebrar isso aqui para ter acesso ao batente, ao coxinho do amortecedor e tal. Então você... Meu, não deixa a galera fazer isso, porque não tem essa necessidade. Tem as marquinhas aqui, mas não é para fazer isso. Você desmonta, você solta, né? Aqui, tem aqueles parafusos que você coloca para fazer a fixação, tá vendo? Uma época eu mandei um link para o pessoal aqui, onde você compra no AliExpress um saco com 100 parafusos diversos, lá custava, na época, uns 12 reais. E aí você tem ele para fazer toda essa fixação do para-choque, para evitar do para-choque ficar ali o bambu, tá bom? Outra coisa, você vê que você tem uns batentezinhos aqui, ó. Então são quatro, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Que eles fazem o apoio aqui no capô, tá? E é isso, basicamente, tá, gente? Então, a outra coisa que é legal mostrar, você vê, ó. Tá entupido aqui, ó, tá vendo, ó, o dreno aqui. Tem um aqui, tem um ali e tem um lá, tá? Então é legal fazer essa limpeza para você poder deixar a água escorrer, né? A vantagem é que agora com essa peça aqui, a água não entra aqui dentro. Então essa é uma parte boa. Tanto que você vê que está empoeirado o motor, mas é simplesmente poeira, né? Não é, porque eu dei estrada de terra e tal, então, mas não entra água. Então isso é bom, porque você evita de ter problema, principalmente aqui na parte eletrônica, né? Porque, lembra, você tem as bobinas aqui que não pode molhar, sua central está aqui. Então, você também não quer molhar ela, né? Você não quer ter problema, tá? Mas é isso, gente. Espero que ajude vocês a identificar se o carro de vocês estão com todos os elementos, se tudo que você precisa ali no carro original está disponível ali no seu. E se estiver faltando alguma coisa, é correr atrás para encontrar, né? O conector, a trava ou fazer uma adaptação para você conseguir ter um carro mais seguro e evitar ter problema desnecessário, né? Eu posso falar que, cara, em 14 anos com o carro, 14 anos com o funério, né? Eu nunca precisei trocar nada nele, né? Então, o que eu chamo de nada? Nada diferente do que é esperado de manutenção preventiva. Então, ah, você já trocou o kit de correia do motor e do alternador, né? Mais os selos do motor, tudo bonitinho? Já, já troquei a cada 4 anos ou 80 mil quilômetros. Já fiz essa troca. Ah, Léo, você já trocou disco, pastilha, freio, roda, pneu, já? Ah, você já trocou suspensão? Não. Com 14 anos, 108 mil quilômetros, eu estou com a suspensão original e usei esse carro no Aro 20 durante dois anos. Depois eu tirei, estou hoje no Aro 16, aqui, para vocês verem, com a roda original, tá? Então, o que eu tive que trocar de peça, peça desse carro aqui, peça de motor? Nada, nada em 14 anos, né? Mas sempre respeitei a troca de óleo, usando o óleo recomendado pelo fabricante, sempre coloquei peça de qualidade, sempre fiz a manutenção preventiva para não ter problema. Então, nunca tive que trocar coxim, nunca tive que ter que trocar nada. Suspensão é a suspensão original, tá? Então, cuidem dos seus carros, né? Se você, aquilo que eu já expliquei no vídeo sobre comprar o Megane, se você pega um carro de um dono que não tem cuidado com ele, você vai pegar toda a manutenção corretiva, que é mais cara, e preventiva para fazer. Então, pega um carro, vale a pena pagar um pouco mais e pegar um carro que está idôneo, sabe? Que foi bem cuidado, que está bem tranquilo, tá bom? Bem, o vídeo vai ficar longo, então é isso. Se vocês quiserem algum detalhe, põe aí nos comentários e eu ajudo vocês. Abraço, tchau, tchau.